Oi gente, já peguei minhas coisas né, como vocês viram aí. Hoje é quarta, eu vou fazer o provador das coisas que chegaram, aí eu tô me arrumando. Era pra eu acordar bem cedo né, só que aí eu perdi o horário e acordei já é nove horas, hoje é o horário de abrir a loja. Então, eu tenho que correr pra poder fazer esse provador, porque eu postei lá que eu ia, que eu ia aparecer, ó, que eu ia fazer o provador às nove né, e eu sempre faço certinho, só que eu tava muito cansada e não acordei. E agora eu tenho que sofrer, eu tinha que fazer um Reels também né, que eu sempre faço quando é lançamento de novidades, eu faço um Reels e faço o provador. Ah sim gente, falar com vocês da... de lá dela né, eu fui lá buscar as minhas coisas, e aí quando eu abri o pacote veio faltando né, não veio as peças todas, veio faltando quatro croppeds que eu tinha comprado, só vieram só os shorts, e veio algumas peças com defeitos também, aí eu falei com ela ontem, ela não me respondeu quando foi hoje, ela disse que as peças com defeitos né, ela não ia pedir desculpa, mas que não devolveria o valor, devolveria o valor da... da roupa né, do cropped, só que ela ficou também me falando que ia me mandar o comprovante, me mandar o comprovante, nunca me mandou o comprovante né, então, eu nem sei se ela realmente vai devolver esse dinheiro, aí eu mandei o pix pra ela, falei que também tinha o short, porque não tinha condição nenhuma de eu vender aquele short naquela situação, e que tinha o short, os shorts né, que eram dois shorts também com problema, e ela não me respondeu ainda, então eu vou ficar aguardando né, e aí eu volto aqui pra contar o desenrolar pra vocês, que eu só vou postar esse vídeo na sexta-feira né, já dei uma melhorada na cara, então eu vou acelerar aqui minha maquiagem, pra poder fazer o provador, 1, 2, 3, 4, Já deu o resultado provador, ela pediu esses dois vestidos que eu postei, e a jaqueta ela quer provar, aí eu vou levar, E aí, gente, deu muito movimento na loja, graças a Deus, olha, tô toda escabelada, fui fazer várias entregas, depois daquela que eu mostrei pra vocês, teve mais duas, aí eu fui fazer, a moça ficou com a jaqueta também, então ela ficou com os dois vestidos, e a jaqueta, ó, eu postei hoje no provador, o vestidinho né, esse que tá aqui no manequim, de mangalonga e golinha, e aí eu coloquei a jaqueta, né, da opção de usar ele com bota, e fiz um look também com ele, com o tênis e com a jaqueta, quem não segue a loja lá no Instagram, vai lá seguir, eu deixo aqui embaixo sempre, tá, o link, que eu posto tudo lá, que eu falo aqui pra vocês, tá tudo lá, e eu fui postei, gente, venderam todas as jaquetas, venderam, eu tinha três, e venderam todas as três, já tem duas aqui, essa daqui, a moça veio, comprou de presente pra filha, e, essa aqui atrás, é, é entrega, e o vestidinho também, que eu postei no provador, também é entrega, aí dessa estampa aqui, já acabou, e daquele dali, só tem um agora, eu tenho que gravar o vídeo, pra mostrar as novidades, pra vocês, que chegaram na loja, mas algumas peças, já estão esgotando, né, mas eu vou gravar hoje, né, pra poder, eu conseguir mostrar, o que é que eu comprei, pra vocês, e a moça, até agora, já são, quatro horas da tarde, a moça lá, do problema, né, da loja, que, que veio faltando as peças, não me respondeu mais, é, infelizmente, acho que eu perdi meu dinheiro, né, mas tem muito mais, Deus pra me dar, do que isso, né, é coisa pouca, a gente recupera, então, bora lá trabalhar mais, vou arrumar essa bagunça aqui agora, organizada, já limpei tudo, agora eu vou embalar, aquela jaqueta ali, que eu falei pra vocês, que é pra presente, e, gente, eu vou, falar, que eu falei aqui pra vocês, né, que, ah, deu muito movimento, mas nem sempre é assim, né, porque tem muitas pessoas, que às vezes, a gente gosta muito de se comparar, né, aos outros, e às vezes, é, tem algum, alguém que tá assistindo o vídeo, e a loja tá passando por um dia que não tá vendendo bem, aí a gente acaba ficando assim, né, achando, será que é que eu tô fazendo de errado, e às vezes não é nada de errado que a gente tá fazendo, é só que começa assim, tem dias que vende super bem, tem dias que não vende nada, né, e um dia vai compensando o outro, não é normal a gente ficar sem vender sempre, né, mas sempre no mês tem um dia ou outro, que a gente vende uma peça, duas peças, ou não vende nada, eu vou mostrar aqui pra vocês o caixa, pra vocês verem, ontem foi terça, isso, ontem foi terça-feira, eu abri a loja, na segunda eu não abri a loja, tá, gente, que eu tava muito cansada, então eu me dei um dia de folga, então eu não trabalhei, aí eu só abri a loja na terça, que foi ontem e hoje, ontem já foi um dia fraquinho de vendas, eu só fiz duas vendas, aí hoje, deixa eu mostrar pra vocês, aí aqui, ó, gente, dia 26, acho que foi domingo, domingo não vendeu nada na loja, tá vendo, aí na segunda eu não abri a loja, porque eu tava muito cansada, então eu peguei e não abri a loja, aí dia 28, que foi terça-feira, eu já vendi, né, ou, quer dizer, dia 27 foi segunda, né, eu não abri a loja, então não tá aqui, não coloquei, e no domingo eu não vendi nada, aí dia 27 eu fiz só duas vendas, ó, que foi aquela calça que eu mostrei pra vocês, que eu fui lá entregar no outro vídeo, né, quem assistiu outro vídeo viu, e fiz outra venda de um cropped aqui na loja, aí hoje, ó, eu já fiz aqui uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, eu já fiz nove vendas até agora, né, nesse período da manhã, da manhã e da tarde, agora são quatro horas da tarde, né, então eu fiz nove vendas até agora, né, um dia muito bom de vendas, pra já tá assim, final de mês, né, que hoje já é 29, final de mês, então assim, maravilhoso, o provador dá muito resultado, gente, aparecer, mostrar, dar dicas de look, dá muito resultado, então é bom que vocês façam, e... e é assim mesmo, tem dias que é bom, tem dias que é ruim, esse é a vida de comerciante, aí tem dia que a gente pula de alegria, tem dia que a gente chora de desespero, fiz, ó, gente, os dois embrulhos, esse aqui que foi a jaqueta que eu falei pra vocês, e aqui é uma wood leg, é pra mesma menina, só que aqui foi a amiga dela que comprou, e aqui foi a mãe dela que comprou, aí eu fiz esse assim, e o de cá eu fiz de ladinho, pra ficar diferente, né, agora eu só vou guardar, elas só vão pegar, acho que dia 4, que é o dia do aniversário da moça, organizei, ó, essa arara aqui, eu tava achando muito bagunçada, porque tava muita cor misturada, aí eu coloquei, deixei em cima só marrom, branco, amarelo e preto, achei que ficou bem, bem organizado, né, menos poluído, e aí embaixo, eu deixei verde, azul, lilás e rosa, que são cores que se combinam também, né, fica bem mais harmônico, aí eu gostei bem mais assim, ficou bem mais organizado, aproveitar o tempinho livre, né, e ó como que essa arara minha tá vazia, que acabaram todas as, as, jaquetas, né, gente, uma coisa que não saiu bem foi o blazer, e antes de eu trazer, as pessoas ficavam, ai, tem blazer, tem blazer, tem blazer, eu falei, meu Deus, eu tenho que achar blazer pra trazer pra loja, pois então, não vendeu, é assim, né, complicado, mas vai vender, tu vendeu-se, e aqui, ó, tá bem cheinho agora, eu tenho que organizar, porque chegou o cliente e bagunçou, mas tá bem cheinho, ó, de shorts de tecido, amanhã eu vou fazer os provadores dos shorts de tecidos que chegaram, porque eu só fiz os vestidos, e aqui embaixo eu organizei os vestidos, também tem que arrumar essa arara, e ó gente, começou a chover, tá bem nublado o tempo, agora parou, mas tá rachovendo bastante, e agora tá um frio danado, começou a esfriar, agora aguardar até as sete, né, vamos ver o que é que vai ser, fechar a loja, hoje eu fechei um pouco mais cedo, porque tá fazendo muito frio aqui, eu tô com essa roupa, aí eu vou subir, tomar um banho, agora são 6h40, né, falta só 20 minutinhos, qualquer coisa, se algum cliente vir, eles me mandam mensagem, né, aí eu desço novamente, e amanhã eu volto, pra mostrar a rotina, hoje eu já tô aqui na loja, já abri, já organizei ali, vou mostrar a vocês, as peças, é, do provador, fiz uma maquiagenzinha, né, que eu vou fazer o provador agora, e, vou, já postei lá no Instagram também, aí vou, começar a fazer o provador, das outras novidades, tá, e aí bora ver como é que vai ser o dia, o vestido preto de ontem, também já vendeu, que eu falei pra vocês, que ainda tinha um, né, já vendeu, eu vou entregar mais tarde, pra moça, e, ah, a moça não me respondeu, já mandei mensagem pra ela de novo, ela não me falou nada, e infelizmente, gente, eu perdi meu dinheiro, né, é, o, a outra parte, eu duvido muito que ela vá, me devolver meu pix, mas é isso, né, perdido pela metade, pelo menos eu consigo vender, as peças que tem aqui, e, recuperar meus, quatrocentos reais, que eu mandei pra ela, então, bora lá, cuidar, né, a entrega, resultado do provador de hoje, que é aqui, pertinho, fiz, ela pagou no cartão, o provador é muito bom, gente, o provador é maravilhoso, agora eu vou pra casa, aí, a loja é ali na frente, ó, vim fazer a segunda entrega do dia, esses horários assim, gente, que eu faço essas entregas, é porque eu deixo minha irmã lá na loja, quando é dia, assim, que minha irmã não pode ficar na loja pra mim, aí eu não fecho a loja pra poder vir, logo no início, eu fechava, mas aí acabou, quando as pessoas chegavam na loja, a loja tava fechada, então hoje em dia eu não fecho mais, e aí eu só entrego nos horários das entregas mesmo, já pensei que esperando lá um pouquinho, porque ela trabalha numa, nesses lugares de provedores de internet, tinha um rapaz lá fazendo pagamento, aí eu tive que esperar, bom dia meu povo, sexta-feira, trouxe água pra repor ali, eu trago água filtrada de lá de casa, porque eu só bebo água filtrada, depois que eu tive uma bactéria no estômago, por conta de água, que bebe de qualquer lugar, não bebo mais água em lugar nenhum, e só uso água filtrada, aí eu deixo aqui, e agora, vou abrir meu look de hoje, coloquei uma saia longa, pra ficar mais confortável, e... gente, a moça não me respondeu mais, ela não me responde mais, vou deixar o print aqui pra vocês, eu falei com ela já várias vezes, pra ela me mandar meu pix, ela simplesmente não manda, então realmente, eu perdi o movimento na loja, né, último dia do mês, graças a Deus, fechou, maravilhoso, e hoje é mais um dia, né, que eu vou iniciar aqui com vocês, então bora lá, pra mais um dia de rotina, pra finalizar o vídeo com vocês, eu não, acabei que eu não gravei mais, durante o dia, porque eu tive muita coisa, pra fazer aqui na loja, aí aqui, teve um presente, que a moça comprou mais cedo, aí eu tô me olhando agora, ela vem buscar amanhã, esse eu fiz mais diferentizinho, ficou bem meigozinho, então é isso, espero que tenham gostado desse vídeo, tchau!